Para mim foi legal, acho que nunca tinha jogado contra o BRTT, a gente já foi do mesmo time, então eu gostei de jogar contra ele, acho que ele ganhou de mim. Hard? Não, não tão hard, mas foi chatinho a lane, acho que foi o mais difícil que eu joguei contra nas botes de treino, e CBLOL e tal, então ele é muito bom e só acabaram vencendo. É, eu chamei o Robozinha, ele veio para o confronto no bot, acabou ali que teve um momento que rolou um V1 ali, chamei, ele foi para cima, não estava entendendo muito bem, acabou morrendo, eu até dei uma zoada ali para a cara dele, não estava muito feliz não, mas eu sabia que eles iam vim com tudo, ele ia vim com tudo para a semana de vir no bot, tanto que eles morreram muitas vezes tentando dar um all-in torto, sem saber onde estava o Swimp, etc, então a gente conseguiu abusar bastante disso. Cara, eu nem lembrava disso, velho, é, vai ter que rolar o Moicano agora vermelho. É, ele vai fazer, não precisa cobrar não, ele vai mandar o Moicano, eu acho que vou pintar o cabelo também, eu não falei nada, mas acho que vou pintar também. Eu acho que ele faz o Moicano, acho que a Caju também falou que ele tem que fazer, já que ele falou que ele vai fazer, ele tem que fazer agora, não tem mais volta, né? Estou pensando em se eu pinto vermelho e preto, vermelho e preto, vai ficar rubro-negro, e é isso, vai ter que rolar.